A Montanha Mágica, de Thomas Mann, leitura. Estamos na parte 1 do livro, no primeiro capítulo, chamado A Chegada. Um jovem singelo viajava em pleno verão, de Hamburgo, sua cidade natal, a Davos Platts, no Cantão dos Grisões. E é de visita por 3 semanas. Vamos lá, está no nosso Quizlet, quando você precisar rever. Hamburgo, oficialmente cidade livre e ranseática de Hamburgo. E aí tem um nome em alemão que eu não ouso pronunciar. Antes de continuar a ler sobre Hamburgo, vamos ver o que é ansiático, porque o nome do nosso personagem principal é Hans. Na verdade, eu falei ansiático, mas começa com H e o nome do Hans começa com H também. O que é ansiático, relativo a ansa? Não ajuda muita coisa, né? E aí o que é ansa? Na Idade Média, em certos países europeus, associação constituída por negociantes. Associação constituída por negociantes. Ou liga de cidades animadas por intenso tráfico mercantil. O nome do nosso personagem principal é Hans. Em português é ansa, mas eu acredito que em alemão é o mesmo nome. E ele vem de Hamburgo, cujo nome oficial é cidade livre e ansiática, ou seja, comercial, né? Relacionado com ansa, de Hamburgo. Voltando a falar sobre Hamburgo. É a segunda maior cidade da Alemanha, com uma população de aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. A cidade possui uma região associada mais ampla. O nome oficial reflete a história de Hamburgo, vem da sua história, algumas coisas da Wikipédia tem problema sintático, mas você entendeu, né? Como membro da Liga Anseática Medieval. Então, quer dizer, uma cidade imperial, livre do sapro Império Romano, uma cidade-estado que se tornou um dos 16 estados alemães. Antes da unificação da Alemanha em 1871, a cidade era um estado totalmente soberano. 1871, a Alemanha se torna um país só, né? Antes disso a gente tinha diversos reinos à lei. Então, antes disso, Hamburgo era um reino independente. Antes das mudanças constitucionais de 1919, formou uma república cívica liderada constitucionalmente por uma classe hereditária de grandes burgueses. Olha que interessante. A cidade era governada como se fosse uma família real, mas uma família de grandes burgueses. Eles eram a classe nobre da cidade. Hansitten é como se chamava essa classe de grandes burgueses. Então, a gente está falando de uma grande tradição aqui. Por repetidas vezes, a destruição atingiu a história da cidade, como no grande incêndio de Hamburgo, durante as inundações costeiras excepcionais e conflitos militares, incluindo o intenso bombardeamento durante a Segunda Guerra Mundial. Os historiadores observam, no entanto, que a cidade conseguiu se recuperar e emergir mais rica após cada catástrofe. Bom, e aí a gente sabe que o nosso jovem singelo está se dirigindo a Davos Platts. O que é Davos Platts? Davos é uma comuna da Suíça, no cantão Grisões, com cerca de 11.166 habitantes. Então, pequeníssimo, né? Estende-se por uma área de 283 metros quadrados, de densidade populacional de 39 habitantes por metro quadrado. Só para você ter um ponto de comparação, Curitiba tem 4 mil habitantes por metro quadrado, né? Ah, desculpe, seria bem popular. Por quilômetro quadrado, ok? Curitiba tem 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo tem 7.398, ok? Então, só para você ver, você está falando de um lugar com campos amplos, né? Poucas casas ou as casas mais espaçadas. A língua oficial nesta comuna é o alemão, situada junto ao lago homônimo, ou seja, tem um lago lá chamado Davos. Davos é um prestigiado centro desportivo de inverno, isso vai ser importante para a nossa narrativa bem para frente. Todos os anos acontece nessa cidade o Fórum Econômico Mundial. Bom, na definição está dizendo que Davos é uma comuna da Suíça. O que quer dizer comuna? Na França, eu encontrei na definição, na França, mas certamente na Suíça também, a menor subdivisão administrativa do território. Então, é uma comuna, é uma subdivisão do território. Cantão, unidade político-territorial em alguns países europeus, como Suíça. Cantão Suíço, historicamente, é considerado um estado soberano, com fronteiras próprias, além do exército e moeda. A estrutura federal recente foi estabelecida em 1848, e mesmo atualmente, Genebra refere-se a si mesmo como República e Cantão de Genebra. A Confederação Helvética é constituída por 26 cantões suíços iguais em direito. Percebeu? Então, há uma independência maior. Para a gente, nós brasileiros, é difícil de entender isso, mas lembre-se, tem níveis de independência de cada estado dentro de um país muito diferente de um país para o outro. A Rússia, por exemplo, deve ter uns três tipos de nível, mais independente e menos independente. A gente acabou de ver os cantões aqui. Estados Unidos, por exemplo, os estados lá são muito mais independentes que os nossos estados aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante sobre o século XVI. Durante o século XVI, a Confederação Helvética foi constituída por três estados autônomos, os quais foram denominados cantões. Embora cada um destes fizesse parte do Sacro Império Romano Germânico, eles haviam conquistado uma quase completa independência quando os suíços derrotaram o Imperador Maximiliano I em 1499. Desde 1848, os cantões são os membros federativos do estado federal, como se fossem os nossos estados aqui, né? Mantenham uma larga autonomia, dispõem da soberania em todos os domínios que não são da competência exclusiva da Confederação Suíça. Então, agora a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a Suíça e a independência de cada um dos cantões, né? E aí, vamos falar um pouquinho do nosso cantão específico, que é o Cantão dos Grisões, né? Cantão dos Grisões, um dos cantões da Suíça, sendo o maior deles em extensão territorial. Neste cantão, há uma importante comunidade de língua romanche, a quarta língua oficial da Suíça. Além desse idioma, falam-se também o alemão, língua predominante, 68% total. O italiano... Não, e o italiano? Assim sendo, é o único cantão suíço trilingue. Interessante. Italiano, o alemão. Vamos deixar isso daqui também pra a continuação do livro, né? Então, vamos... É claro, eu vou ler novamente, porque a digressão foi enorme pra duas linhas, né? Um jovem singelo viajava em pleno verão de Hamburgo, sua cidade natal. Adava os plats no Cantão dos Grisões. Ia de visita por três semanas. Mais de Hamburgo até essas alturas, a viagem é longa. Demasiado longa, na verdade, para uma estada tão curta, só três semanas. É preciso atravessar diversos estados, subindo e descendo, do planalto da Alemanha meridional, meridional ao sul, né? Até a beira do Lago de Constância. Lago de Constância, tenha isso em mente. Cujas ondas saltitantes são transpostas de navio por sobre abismos, outra hora considerados insondáveis. Vamos ver se eu vou ler primeiro o Lago de Constância. É primeiro o Lago de Constância. O Lago de Constância, em alemão, Bodensee, é um lago atravessado pelo rio Reno e situado na fronteira da Alemanha com a Áustria e a Suíça. Eu aconselho fortemente você dar uma passeada no Google Maps, é legal. Coloque, achem lá a fronteira da Áustria, da Suíça e da Alemanha, você vai encontrar o Lago de Constância ali. Agora vamos conversar sobre uma questão de tradução aqui. O nosso tradutor brasileiro, então, dizia assim, Cujas ondas saltitantes são transportas de navio por sobre abismos, abismos, outra hora considerados insondáveis. No inglês, e eu acho interessante, foi usado Marsh, ok? O que que é Marsh? Marsh, no inglês, é pântano, brejo, ok? Pântano, brejo, tenha isso em mente, ok? Pântano, brejo. Se você for ali no Google Maps, você vai encontrar em algumas margens muitos matos. Sabe aquele mato que cresce no meio da água? Tipo, as cavas, quando você vai de São José dos Pinhais para Curitiba ou vice-versa, você tem aquelas cavas ali. E você tem aquelas plantas aquáticas que crescem. Então, é um pântano, é um brejo, né? Em inglês, em vez de abismo. E em vez de insondável, o tradutor em inglês decidiu por bottomless. Bottomless é como se fosse... Sem fundo. Olha que interessante, eu gostei muito mais da imagem do inglês, porque as vezes que eu estou trazendo aqui. Você navega por esse lago, né? Que é um tipo de brejo, tem muitas plantas e tudo mais. E aí o que você vai esperar? Se você cair na água, todas aquelas plantas vão ficar em volta de você, mas você vai pisar, né? Antigamente, aquelas plantas subiam a superfície, só que eles, sei lá, pegavam uma vara, alguma coisa. E aquilo era tão fundo que eles consideravam que aquele brejo não tinha chão, né? E aí imagine essa imagem, né? Imagine você cair num lago desse e você afundando, afundando no meio de todas aquelas plantas, no meio daquele brejo. E você, se for o caso, vai afundar para sempre. É uma imagem muito interessante, né? Eu quero voltar um pouquinho para a palavra. Isso vai estar nas nossas perguntas. Então, se você não respondeu ainda nos vídeos de pergunta e quiser pausar para eu não influenciar na tua resposta, sinta-se à vontade. O que eu estou falando? Devei ter falado primeiro. Sobre o adjetivo singelo para o Hans, ok? Singelo. Em inglês, esse singelo, ele foi traduzido como unassuming. Unassuming, ok? Unassuming, exhibiting no pretensions, boastfulness or ostentation. Quer dizer, não exibindo nenhum, não exibindo nenhuma pretensões, né? Então, modesto, basicamente. Então, esse singelo é nesse sentido que o tradutor inglês decidiu ver, né? Singelo, né? Singelo como? Não tendo grandes pretensões. Modesto. Ok? Então, vamos lá. Voltando um pouquinho. Subindo e descendo do planalto da Alemanha Meridional, até a beira do lago de Constança, cujas ondas saltitantes são transportas de navio. Por sobre pântanos, outra hora considerados sem fundo, sem fim. Dali adiante, a viagem que até esse ponto avançava rapidamente, quase em linha reta, desenreda-se. Desenreda-se. Eu coloquei ali no nosso Quizlet. Cadê aqui? Ah, a propósito, eu coloquei as palavras em inglês também ali no nosso Quizlet, se você ficar interessado. Desprender de rede, significado literal, né? Depois, tornar-se claro, não é o caso aqui. Separar-se. Por exemplo, desenredar os fios de uma meada. Então, esse significado é um significado interessante aqui. Em inglês, foi traduzido como gets cut, gets cut up, ok? Então, a história é o que antes seguia quase em linha reta, né? Em inglês, foi traduzido como trunk line, né? Então, numa linha que não acaba, assim. Então, o inglês não enfatizou tanto ser reto, né? Mas é uma linha direta. Depois, essa viagem, ela se desenreda, ou seja, ela fica entrecortada, né? E aí, é claro, fica demorada, né? Então, mais uma vez. Dali adiante, a viagem, que até esse ponto avançava rapidamente, quase em linha reta, desenreda-se. Há delongas e complicações. Na localidade de Rorschach, já em território suíço, volta-se o amparo da aviação ferre. Mas logo, não se vai além de Lankwart, pequena estação alpina, onde é preciso fazer a baldeação. É um trem de bitola estreito, o que ali se toma depois de prolongada espera numa paisagem varrida pelo vento e desprovida de encantos. No instante em que se põe em movimento a locomotiva de pequeno porte, mas de extraordinária força de tração, começa a parte de veras aventurosa da viagem, uma escalada brusca e penosa que parece não ter fim. A estação de Lankwart situa-se a uma altura moderada. A partir dela, porém, adendra-se pelas montanhas, por uma estrada rochosa, áspera, angustiante. Algumas notinhas. O Rorschach é uma comuna da Suíça, no cantão de São Galo, com cerca de 8.601 habitantes. Estende-se por uma área de 1,75 quilômetros quadrados. De densidade populacional de 4.915 habitantes por quilômetro quadrado. Lembre-se que é daí que vem aquele psicólogo que criou aqueles testes com manchas, assim, né? Rorschach. Que aí você vê uma mancha, aí você olha e tenta... Ah, aqui eu vejo um cachorro sendo morto por um gato. Aqui eu vejo uma mulher fazendo strip-tease. E aí o psicólogo analisa as tuas respostas aí pra ver o que tem no teu subconsciente. Bom, algumas coisas... Vocabulário mais simples, né? Lembre-se que viação é maneira ou meio de deslocar, né? Viação rápida. Viação por veículos. Baldeação é... Coloquei ali ato de transferir que você... Que a gente já sabe, né? Onde é preciso fazer a baldeação, ou seja, você desce de um trem e vai pro próximo... Pro próximo trem. Bitola é um termo ferroviário. A largura fixa de uma ferrovia, cuja medida é adada entre a distância... Entre os lados internos dos boletos dos trilhos, ok? Bitola curta. Então, um trenzinho assim, mas com uma força muito grande. A partir dela, porém, adentra-se pelas montanhas por uma estrada rochosa, áspera, angustiante.